Oi Alvi galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 3.000 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal nossa aqui no mapa primeiramente vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque lá que é de graça da incentiva tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza ela quer ganhar Robrux de graça só assistindo as minhas lives tem um vídeo aí descrição desse vídeo dá uma olhadinha lá galera eu vou tá deixando o comentário fixado também para facilitar para vocês é só assistir lá que você consegue ganhar beleza dá uma olhadinha lá você não é inscrito no meu segundo canal dá uma olhada lá galera quem sabe você não possa ser o próximo ganhador galera para pegar esse item é com ponto como ganhar um ponto aqui galera é só ficar parado no mapa aqui quando aparecer essas bolinhas só clicar você vai estar ganhando ponto para daqui a cada um segundo parar de ser um ponto aqui galera aqui funciona assim cada meia hora você pode estar ganhando cinco mil pontos beleza mas você não pode se mover se você se mover reserva o tempo você não ganha cinco mil aqui também galera a cada meia hora você pode estar ganhando 20 mil pontos uma vitória se ninguém no servidor se mexer mas se alguém se mexer não ganha aqui beleza reserva o tempo aqui galera é o seguinte a cada cinco minutos galera você pode estar rodando a roleta aqui beleza você pode estar ganhando limitado se cair aqui na cor amarela se cai no relógio você ganha ponto se cai no troféu vitórias se cair no rádio na mola são coisas para o jogo vou rodar aqui e ganha em 50 pontos galera para pegar o item aqui ó vou te mostrar para vocês é com um ponto certo é 500 mil pontos como que faz aqui você vai ter que juntar os 500 mil clicar aqui para resgatar quando você resgatar galera aqui os 500 mil eles vão ser cobrado da sua conta beleza galera eu tenho um código aqui vou estar testando aqui com vocês eu vou te deixando esse código aí na descrição do vídeo se vocês quiser usar ele galera pausa o vídeo aqui também resgata o código aí esse é o código galera 50 mil pontos beleza usa o código aí que vai ajudar a vocês bastante aqui para tá pegando o item eu tô juntando aqui galera tô com quase 700 mil e se eu pego um e ter 15 vezes tem esse cabelo ainda não tá carregando mas vou dar uma olhada aí qualquer coisa eu pego o cabelo ou deixo com a próxima remessa aí a pivara já tem uma quem sabe eu pego essa capivara aí tô pensando beleza galera então é isso todos os links decisão do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau